Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Edie Eggers e esse é o meu canal. Hoje eu estou de aniversário. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Hoje a gente vai fazer uma adeguinha para suas garrafas de vinho em comemoração do meu aniversário. Então, roda a vinheta. E se você chegou até aqui, caiu de paraquedas e não sabe que está rolando um sorteio nesse canal, meu Deus do céu, realmente você caiu de paraquedas. Nesse canal a gente está dando dois prêmios, um prêmio de R$100 e um prêmio de R$50. Para isso, é bem fácil. Basta se inscrever aqui nesse canal do YouTube e também no nosso Instagram que você automaticamente estará concorrendo a esses dois prêmios. Então, corre e se inscreve nas nossas redes sociais, arroba Edie Eggers. Mas é claro que vamos. Lembrando também que nesse mês de julho, mês do meu aniversário, os nossos parceiros da ACADA, ACADA Brasil, eles estão com o cupom ED7, válido até o dia 31 desse mês de julho. Então, corre lá e adquira o seu kit da Tupia Invert Router Pro com elevação para transformar a sua tupia manual numa tupia de bancada. E também tem o kit do serrote RIOBA, uma belezura para quem gosta de trabalhos manuais. Então, se você gosta, é só ir lá conferir todos os acessórios e ferramentas no site da ACADA. Hoje é o meu aniversário! Então, nada melhor do que a gente comemorar, mas eu estou sem uma adega. Então, hoje a gente vai fazer uma mini adega para a gente colocar os nossos vinhos e espumantes. E vai ser uma mini adega bem fácil, bem molezinha para você fazer. Essa adega vai ser muito fácil de fazer e ainda a gente vai reaproveitar alguns retalhos de MDF. Isso mesmo! Se você trabalha com MDF e não sabe o que fazer com retalhos de MDF, aqui já tem uma sugestão. Eu acabei pegando, então, duas peças do mesmo tamanho. Então, essa daqui ela vai ter 15 centímetros por 35 centímetros. Mas, se você tiver maior ou menor, não tem problema. Você pode fazer conforme os seus retalhos que estão sobrando. Nessa peça aqui, eu acabei fazendo ela com três buracos. Dois maiores e um menor no centro. Nessa peça aqui, que é o contrário daquela ali, eu acabei fazendo, então, dois furos menores e um furo maior. Porque quando a gente for montar ela, a gente vai montar assim. Então, aqui vai um fundo de garrafa e aqui vai outro e uma boca de garrafa. E aqui é o contrário. Uma boca de garrafa em cima, um fundo de garrafa no meio e uma boca de garrafa embaixo. E o que vai dar sustentação pra nossas pecinhas vai ser essa outra peça aqui, que ela tem 35 centímetros de comprimento por 16 centímetros de largura. E a nossa adega, ela vai finalizar desse jeito. Então, agora, eu vou pra parte da montagem, que é somente colocar alguns parafusos. E essas peças aqui, eu já laminei. Se você não sabe como laminar, eu vou deixar linkado nesse vídeo aqui em cima. Pra montagem dessa adega, eu vou utilizar parafusos 440. Por que que eu vou utilizar esse tamanho de parafuso? Não sei. Pra gente poder fixar essa nossa adeguinha e ela vai ficar bem reforçadinha. Pra gente poder fixar essa adeguinha e ela vai ficar bem reforçadinha. Algum centímetros depois... E apenas com 3 retalhinhos de MDF, a nossa mini adega está pronta. Agora, vamos colocar os vinhos nela. Para fazer o buraco do gargalo da garrafa, eu utilizei a broca chata número 32. Se você quiser utilizar também a número 35, pode ser utilizado. Pra fazer o buraco que a gente coloca o fundo da garrafa, eu utilizei a técnica, que eu vou deixar linkada aqui em cima, que a gente consegue cortar dentro do MDF, utilizando a serrinha tico-tico. Se você não tem a serra tico-tico, mas tem uma tupia, também dá pra fazer esse buraco na sua tupia. Então, é bem fácil, bem tranquilo. Quem gosta um pouquinho de marcenaria ou tem esse hobby, já vai ver que isso daqui é bem fácil de fazer. E com qualquer sobrinha, a gente consegue fazer uma adeguinha muito bonitinha, que até pode ser uma sugestão de presente. Essa adega ficou muito prática e funcional. Não é porque fui eu que fiz, mas ficou bem legal. A nossa alegria! Essa foi a nossa adeguinha comemorativa do meu aniversário de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreve nesse canal. Tá rolando sorteio. E ative as notificações. É, viu? Agora é só abrir um bom vinho e comemorar. Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo. Tchau, tchau. Um brinde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.